Alô, alô, meus amigos do Praticamente Inofensivos, eu estou aqui com o... Com o Eric Batalha. E aqui com o... Márcio Valdo Lira. Mais uma rodada. Início de filme que são inesquecíveis, que às vezes valem mais do que o filme todo. Olha, uma abertura bacana, ao contrário de algumas outras que vai explicar bem como vai ser o filme, é outra que te deixa meio perdido, mas interessado, que é a abertura de Matrix. Já tem aquela vantagem de que os trailers não diziam muita coisa, ainda era uma época em que a gente era surpreendido pelos filmes, que foi em 1999, em que a gente não sabia o filme dois meses antes dele estrear, mas simplesmente os trailers eram bem vagos e diziam, ah, você quer saber o que é Matrix? Então assista o filme, que você tem que ver. Foto preto, com as letras verde e tal. E aí o começo justamente é isso. Aparece lá duas pessoas falando ao telefone, uma delas fala que a ligação está interceptada, que é branqueada, alguma coisa assim. Aí chegam agentes lá, policiais, dizendo que... Engravatados de óculos, preto com fone. Ele falou, é bom estilo, tal, tal, tal. Alguns policiais já tinham entrado para pegar uma pessoa que seria um criminoso, um hacker lá. Terrorista. Terrorista. Terrorista lá. Terrorista. Terrorista vai encontrar e aí a pessoa em si, que é a personagem de Trinity, ela reage. E aí já começa... É a cena que já começa a clássica, né? Isso. Já começa lá, ela dá alguns golpes de tal e tal e dá o... O famoso Daniel Sam, Daniel Sam, evoluído. Daniel Sam 360 HD, plus master. Aquele efeito lá de bullet time e tal. E mostra o quanto essa pessoa é, tipo, é o máximo. Caramba, ela faz tudo isso, ela corre pelas paredes, ela desvia do... Lá o cara vai tentar atingar, atira, pá, 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 pá. E aí, a segunda explosão de cabeça é que os agentes começam a subir e ela, simplesmente, em vez de... Ah, vai enfrentar eles? Não. Ela começa a fugir. Então mostra que os caras são mais ainda do que ela. E aí começa uma perseguição nos prédios lá e só tudo aonde e tal. Os agentes possuindo o corpo do... Exatamente, eles começam a entrar um cara, que era um cara numa hora, depois, na verdade, depois viram a gente, tava... Cara, o que tá acontecendo? Malucura, 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 malucura. Era uma loucura justamente. A primeira vez que você assiste é um negócio... Na verdade, até hoje. E aí ela vai... É impressionante. Aí ela vai fugir, não sei o que, tal, 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 e ele para... Nossa, ela vai pra onde? E ela entra numa cabine telefônica. E não, o que tu vai fazer? Foge daí do cara, que ela despega o futuro. Aí ela coloca... E some. Não, e aí que tá. O cara vai com um caminhão, eu acho, vai lá e esmaga. Aí, caramba, ferrou. Mas aí, quando ele tira, ela não tá mais lá. O que que tá acontecendo? Eu não sei o que tá acontecendo, mas eu quero saber o que é. E aí, começa a história. Mas esse começo deixa todo mundo extremamente vibrado, porque é como se eu estivesse assistindo, sei lá, uma história em quadrinhos, né? As cenas são muito bem... Matrix é um filme tão redondinho, tão fechadinho. Parece que todas as cenas do filme, elas têm um elemento que se destaca dentro do filme. Poderia ser um curta-metragem à parte. É, tipo assim, né? Eu quero vender essa ideia. Eu junto toda a minha grana, gravo só isso daí e mostro pros executivos. Exatamente. Aí depois faz a história aí, né? Aí depois eu invento o que vai rolar depois, assim e tal. Os outros dois filmes foram mais ou menos assim. Mas vamos lá. Um filme que me... Me pegou, assim... Eu ia falar, me pegou valendo. Eu sei que vocês vão me abracalhar. Lá, hein? Um filme que... Mas, de fato, foi um filme que me conquistou. Na primeira cena, em uma época que eu tinha muito pouco conhecimento sobre a franquia, foi o primeiro filme do retorno de Star Trek. Eu já tinha visto umas cenas da série clássica, uns episódios da série clássica. Eu já tinha visto um ou dois filmes clássicos. Eu não tinha visto nada sobre a nova geração. Mas, enfim, eu tinha um conhecimento prévio, assim, básico de Star Trek. Fui ver o filme. E na primeira cena, eles estão sendo atacados por uma frota romulana. Uma frota, não. Uma nave romulana gigante. Eles começam a fazer as manobras de evasão. Aquela história. Levando escudo. Trava os phasers. Não sei o quê. Faz contado. Não sei o quê. Mas é interessante porque, além de visualmente ser muito bonita, essa batalha espacial, eles perdem. A primeira cena começa com a frota estar lá perdendo uma batalha por uma ameaça desconhecida e exatamente o que vai motivar todos os acontecimentos do filme dali pra frente. Então, o fato do Capitão Kirk entrar pra frota, todo o conhecimento que eles têm daquele vilão, tudo o que aconteceu com os personagens clássicos a partir de então, essa é a cena que vai justificar uma linha temporal diferente da série clássica, né, da linha temporal que a gente conhece. Então, é uma primeira cena que, apesar de curta, ela é eletrizante, ela é importante e ela vai manter aquela pegada durante todo o filme. Ela é um fio condutor, né? Isso. Porque ela vai definir todo o destino do Kirk, né? Todo o destino do Kirk porque ele vai entrar pra frota, porque ele vai ser apadrinhado pelo cara lá. Tá tudo explicado nessa primeira cena aí. Ela é um belo fio condutor de tudo o que vai acontecer no resto do filme e vai justificar as coisas que vão acontecer no filme, porque se não tivesse, se não fosse desse jeito, ia ser muito Deus Ex Machina. É verdade. É muito legal. E a gente descobre que o Thor é o pai do Capitão Kirk. Sim. Vamos lá, Rodrigo. O que cena inicial te faz acordar à noite pensando assim, eu preciso ver esse filme novamente? A cena inicial do Resgate do Soldado Ryan é o dia D, é a chegada das tropas lá na Praia de Normandia, né? E segundo, né? Segundo alguns amigos meus que são professores de história, abraço, Dornelio, é uma das melhores representações do desembarque na Praia de Normandia. Então é uma cena assim que é tipo meio primeira pessoa, né? O cara tá lá naqueles barcos e tal, aí fica balançando, aí chega na praia, atraca, aí os caras vão entrando na praia, os 20 morrendo, eles vão avançando, é uma cena bastante visceral. É, é uma cena muito visceral e ela acaba com toda aquela visão da guerra nobre, da guerra honrosa. A romantização da guerra. Da guerra gloriosa, é uma cena suja, é uma cena de pessoas chorando, de pessoas se arrependendo. O Spielberg é um grande estudioso. Sim. O Medalha de Honra, né? Que foi um jogo produzido por ele também. O primeiro, ele foca muito nisso, ele tenta reproduzir, mas o filme, o Medalha de Honra, o... O Resgate do Soldado Ryan. O Resgate do Soldado Ryan, ele tem esse início, que é incrível, né? Mas durante todo o filme ele vai mostrando esse lado sujo da guerra, né? Esse lado... Nada... Esse lado nada bonito. Primeiro, né, que tá todo mundo puto que eles vão ter que voltar pra pegar o... Pra resgatar o Soldado Ryan. Aí tu já mostra aquela velha história, tu é soldado, tem que obedecer a ordem. Ou seja, por mais que eu tenha que voltar pra buscar aquele cara, eu sei que os meus comandados vão acabar morrendo, eu posso morrer, mas porque mandaram eu ir, eu tenho que ir lá. Mais o filme que o Matt Damon fica preso no lugar. Pois é. A gente podia fazer um podcast só com todos os prejuízos... O Matt Damon causou a humanidade. O Matt Damon causou... Que os personagens interpretaram pelo Matt Damon, anota, anota essa pauta. Então, com todas essas indicações, se a pessoa não tinha nada pra assistir, esse fim de semana, agora ela tem coisa pra caramba, né? É. Nem que seja a cena inicial, né? É, dá pra matar um dia só. Então, pessoal, é isso aí. Espero que você tenha gostado. E se você quiser mais, deixe os seus comentários. Compartilhe e até a próxima. Tchau, tchau. Falou. Falou. Falou.